Bloco Filhos agora no TV Fevale Notícias. Hoje vamos falar da massagem Chantala, uma técnica que nasceu na Índia e ganha cada vez mais adeptos. A massagem Chantala, técnica que é aplicada pela massoterapeuta Hertha, foi criada pelo obstetra Frederic Leboer na década de 70. Ele documentou todo o procedimento sendo aplicado. De volta ao país, Leboer transformou a massagem em livro e hoje a prática é cada vez mais comum. E essa massagem surgiu na década de 70, ela foi descoberta por um médico francês na Índia, ele foi trabalhar na Índia. E de manhã ele notava que uma índia, uma mãezinha índia, fazia massagem no seu bebê. E ele ficou vários dias observando isso e de repente ele resolveu perguntar para ela o nome dela e por que ela estava fazendo isso. Então o nome da mãezinha era Chantala. Em homenagem a essa mãe, a massagem, as manobras que ela fazia no neném ganharam o nome de Chantala. Entre os principais benefícios da Chantala está o estreitamento da relação entre bebê e mãe, o que é proporcionado pelo TOC. A Chantala cria um vínculo de afeto entre mãe e filho, o pai ou quem esteja fazendo, a avó até. Para a criança se desenvolver melhor, ela é mais tranquila, ela fica mais ativa, ela não encatinhar, depois isso tudo ajuda para ela. Hertha lembra que a Chantala cria uma conexão e por isso é preciso que ao aplicar a técnica, a mãe esteja relaxada. A massagem de Chantala, ela tranquiliza a criança, os pais também, até é importante frisar que os pais têm que, a mãe principalmente tem que estar em paz consigo para fazer isso. E tentar relaxar antes de fazer a Chantala, senão ela vai transmitir isso para o filho. O bebê já pode começar a receber a massagem a partir do primeiro mês de vida, como é o caso da Karine, que está em suas primeiras aulas. A mãe, Lucileia, aprovou e já sente os benefícios. Eu já conhecia a massagem, só não sabia que era desse jeito, fazia mais simplesinho em casa para minha outra filhinha, mas eu fiz um curso de gestante onde a Hertha estava e daí eu gostei e resolvi vir. Elas dormem melhor e fica mais calminha de noite. O Eduardo, de seis meses, já se acostumou com a massagem. A mãe, Juliana, diz que a principal diferença que ela sente é na relação entre os dois. Cria um vínculo com ele, ele fica mais pertinho da mãe. Para aquelas mães que se interessaram, a Hertha dá uma dica. Movimentos leves, a mão não deve estar pesada. Um óleo pode ajudar. As manobras têm que ser bem leves. Então, a gente, quando ensina os pais a fazer, é uma coisa que a gente sempre frisa, porque é um ser pequenininho e frágil ainda. Então, a gente, quando ensina os pais a fazer, é um ser pequenininho e frágil ainda.